Música Fala galera, JoeGamer aqui e sejam muito bem vindos a mais nova série de Black Ops 3 aqui do canal Road to Gold mano E dessa vez aqui, como a arma é um tanto quanto diferente, eu tirei essa arma aqui recentemente no Supply Drop Vocês já devem ter visto pelo título qual arma que é, e sim cara, é a MX Garand, a arma desse RTG cara Eu tirei ela aí mais ou menos uma semana atrás no Supply Drop, ok? E quando eu vi ela no Supply Drop, eu falei, eu tenho que fazer série com essa arma cara, urgente E cá estamos nós mano, eu não fiz nenhuma kill com ela, nem o headshot, ela não está upada, ok? Vocês podem ver aqui pelos desafios, que não tem nenhum headshot, ok? Eu peguei ela aí umas duas ou três vezes do chão durante o jogo, porém, eu não consegui matar com ela, ainda bem, né? Mas enfim cara, tiramos aqui a MX Garand, e pra quem não sabe cara, essa é uma arma lá do COD 5 se eu não me engano E o nome dela, verdadeiro, no COD 5, era M1 Garand Os caras fizeram uma adaptação aí, e eu acho, não tenho certeza, mas vocês me digam aí Que no COD 5, eu acho que ela podia ser recarregada manualmente Nesse jogo aqui, você tem que esvaziar o pente da arma pra você poder recarregar, ok? Então vai ser um tanto quanto diferente, né? Um tanto quanto interessante usar essa arma, até porque você não pode recarregar ela Até você esvaziar o pente, beleza? Bom, mas no mais é isso, vamos logo pra o que interessa, mano Vamos jogar aqui o mata-mata, que é o clássico E uma coisa, eu vou falar uma coisa antes de começar Eu vou me concentrar mais agora nessa série aqui Em pegar os desafios, ou seja, em pegar os 7 shots Então, eu não vou me concentrar em jogar bem, em ficar positivo É claro que às vezes eu vou dar uma trahardada, mas vai ser bem raro Então eu vou me concentrar mais em pegar a arma gold, beleza? Bom, então vamos nessa, dito isso Vamos buscar uma partida, mata-mata a equipe E quando eu achar, eu volto Caramba, achou um cara, meu Deus Ok, estamos de volta aqui E olha só o mapa que a gente tem que cair logo no primeiro episódio, cara Logo na primeira partida Ah, até que a mira dessa arma aqui é É interessante Bom, estamos aqui na Skyjack Vamos saber o que pode acontecer, já foi o primeiro Putz, eu já tava clicando pra recarregar, mano Já esqueci que não pode recarregar manualmente Comecei a bugar já Morreu Ok, beleza Parece que eu liberei alguma coisa pra ela, não vi O que eu liberei Mas parece que foi uma refletora, né, mano? Um red dot Eu acho Ninguém por aqui Eu falo, mano, ninguém vem por aqui, mano Ninguém vem por baixo É incrível Ah, merda Eu já morri O cara me matou muito rápido ali Beleza, já peguei minha habilidade Tem alguém aqui em cima Tem outro cara ali Matei Uh Nossa, cara Nossa, tô andando pela parede aqui embaixo Não sabia que dava pra fazer isso não, véi Ok, vamos tentar pegar alguém Com a minha habilidade Peguei ninguém aqui Ótimo, beleza Olha só Eu tenho que fazer isso pra poder recarregar, mano Quando eu tiver com pouco tiro Senão o bagulho vai ficar louco Ninguém aqui por baixo Aparentemente De novo Que isso, véi Mentira Apesar que ele já tava com a mira em mim já Então acho muito provável Agora ferrou, hein, véi Ah, cara Que viadão É um bosta Por que que você Carregou seu especialista agora, mano? Não precisa ter feito isso Não precisava Não era necessário Morre aí Recarrega Beleza Beleza Consegui pegar o All Ride Uh, errei todos os tiros Calma aí Nível 3 arma Libre essa cada ra Sai, cara Seu imbecil Como eu odeio travar no No All Run, cara Eu odeio Ué, cadê todo mundo, véi? Ok Vamos vir por aqui Os caras pegaram o Care Package Ah, não Ah, sério, véi Porra, Henrique Brás Tá de brincadeira, Henrique Brás Peguei você Ah, não Hellstorm Puta, eu nem Não ia dar nem tempo De eu me esconder, véi Ainda bem que ele não Ele não pegou ninguém, eu acho Cadê o povo? Cai, recarrega Recarrega Peraí, calma Ninguém aqui Calma aí Calma aí Matem ele aí, pessoal Por favor Matem ele que eu não quero morrer Cara, eu tô Eu falei que eu não ia Trahardar, mas eu tô Trahardando Aí, boa Acho que foi o primeiro Headshot Mas estamos de boa Cara, será que usar Puta vida Olha, olha a merda Olha eu fazendo merda Beleza, tô vivo Será que usar pente Estendido nessa arma Aqui é bom, véi Eu acho que é, véi Eu acho Não tenho certeza Mas Pode ser Até que seja Uma boa ideia Ninguém por... Sai, cara Sai, sai, sai Cara, parece que tá Com uma XR2, véi Sai Ai, que susto Sai de parte dele Beleza O time dele Está nascendo aqui ainda Tudo tranquilo Uh Ah, não foi headshot Ah, me matei também Me matei não Me matou, quer dizer Caramba Bom, pelo menos Pegamos um Vant Tem um cara aqui em cima Peguei Ok Peguei você também Ok Uh Beleza Beleza, beleza Cadê eles Estão indo por ali Vem, amiguão Vem, amiguão Vem Você vai matar Meu amigo Não vai Beleza Ok Ele não veio Então vamos sair daqui Caraca Esse aqui é o inimigo Não acredito que eu Nubei desse jeito Porra Porra, mano Sério mesmo Caraca Voa aí Voa aí Por favor Ah, não De novo não, velho Puta que pariu Eu stuniei os dois Caras E ele me matou De novo Da hora Até que enfim Mudou a espada Essa merda Puta que pariu, hein PQP, hein Feras Tô 15 barra 9 Não tô tão ruim Assim Acabou Perdemos feio Time de merda Não posso falar nada Não fiquei tão bom Assim não Mas, né Porra Olha o cara, velho 8 barra 14 Vai se foder, velho Beleza Acabamos aqui a primeira A primeira partida Nossa, olha essa aqui O cam, cara Com o estripador Foi esse cara aí O cagadão, hein Nossa, cara Calma Pra que ser tão violento Na vida, mano Beleza Finalizamos aqui A primeira partida Vamos agora começar A segunda Quando começar Eu volto Beleza Voltamos aqui Na Fringe Parece que esse mapa Aqui é um pouquinho Melhor pra essa arma Porque na Skyjack De cara É um mapa Muito pequeno E vocês sabem, mano Mapa pequeno Pra assalte E especialmente Uma assalte Semi-automática Não é muito bom, cara Então a Fringe Aqui é um pouquinho Melhor pra nossa arma Vamos ver O que que eu consigo Fazer aqui Nessa Partida Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem outro cara aqui Tem outro cara Peguei Beleza Desbloqueamos Desbloqueamos A empunhadura Não acho Que seja Tão essencial Pra essa arma Uh Passa um cara ali Mais um headshot Beleza Ah Como assim Que esse cara Tá aqui, velho Porra Bando de filho da puta Te mete inult Do caralho Desculpa aí Pelo raid Mas foi essencial Foi essencial não Foi obrigatório Beleza Estava tão bem, cara Faltava uma kill Pro meu Pro meu vant Não, eu quero aqui no lado Pro meu vant, velho Vem Morreu Tem mais um, será? Tem não Beleza Ah, seu bosta Você tá aí Camperando, seu merda Vai lá, vai Vai você primeiro O cara tá com a Cagaranj também, velho Ou ele pegou de mim Tem um cara ali dentro Que eu sei Ai Não deu Que merda, velho Fiquei tão confuso ali Tinha tanta gente Meus teammates são tão idiotas Que não conseguem Nem Calma aí Ah, que merda Calma aí Deixa eu aumentar um pouco A sensibilidade Que eu percebi Que eu demorei muito Pra colocar a mira Em cima desse cara Demorei muuuito Agora que eu vejo aquele cara Lá naquela casa Lá no final Eu me perguntei Será que vai ser fácil Fazer longshot Com essa arma? Talvez seja Talvez não Ninguém por aquela janela Beleza Muito estranho Ninguém aparecer ali Sempre tem algum camper ali Uh Ah Beleza Beleza, né Uh, tinha um cara de De tempestade ali Vou ficar camperando mesmo Foda-se Aí, matei você Camperzinho de merda Tem um cara aqui em cima Oi Ah, caraca Não tinha visto Minha munição ali Que merda Tinha até esquecido Que tem pouca munição Nessa arma aqui É, talvez seja Muito essencial O pente Estendido nessa arma Talvez Oi Você não morreu Como você não morreu Filha da mãe Olha Que teammate inútil Eu tirei metade Da vida do cara Mais da metade Cara Meu teammate inútil Não matou ele Puta merda Cada moleque Cada idiota Velho Puta que pariu Viu Agora eu fiquei Meio putinho Tem uns casos aqui Parece Tem mesmo Tá camperando É claro Puta merda Puta merda Agora ferrou Ah não Ferrou não Vou pegar ele aqui Beleza Oi Tudo bem Me dá Esse seu headshot Me dá Essa camuflagem Também Beleza Ninguém aqui Liberamos A primeira camuflagem Acho que É uma camuflagem Por episódio Pode estar De bom tamanho Ah Ele 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 Me tinha Na mira Já Ele Já sabia Que eu ia Aparecer Ali Eu devia ter Tentado Enganar Ele O cara Morreu Aqui Beleza Tem outro Tem outro Puta merda Nossa Os caras Estão Brotando Os caras Estão Brotando Do nada Na minha Frente Estou 11 Barra 8 Não estou Tão Bem Vamos tentar Melhorar Isso Aqui Ponte Vindo Ponte Vindo Cara Matou Meu teammate Ali Beleza Ótimo É Talvez Se faça Obrigatória Que o O pente Estende Nessa arma Aqui Na moral Talvez Seja Muito Obrigatória O pente Estende Nessa arma Caraca Levei Nossa Dei uns Três tiros Nele Como é que Ele não morreu Uh Ai Caraca Travei Aqui Travei Não sei No que Aqui Beleza Ah Que Corra Esse cara Malandrão Meio muito doido Nossa Tá muito Difícil Cara Meu time Tá uma Merda Olha Não posso Falar muita Coisa Que eu Também Não tô Tão Bom Assim Não Matou Olha O lag Dei uma Travada Olha Começou A oscilar De novo Conexão Olha só O ping Ali Nossa Foi pra zero Tá Parece que parou Não Parou Não Os caras Pegaram o vant R Agora Pegaram o vant Meu deus Pegaram outro vant Nossa Olha o lag Como assim Olha Ai Ai Merda Acabou a munição Otário Vai ficar Camperando aí Não Sua Bicha Otário Ninguém por aqui Nossa Tá lagando muito Agora Meu deus Olha lá Team Mate Foi Beleza Foi Ai 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 Cara Esse lag Atrapalhou Mano É sério Não é desculpa Esse lag Atrapalhou Agora Pra Destruir Essa merda Desse carrinho De bosta Pagou De pulso Divisão Ali Quase Me pegou Outro Redshot Beleza Tem uma granadeira Aqui perto de mim Peguei o aniquilador Beleza Nossa Nem vi esse cara Mano Acabou Já era Olha só O cara Pegou minha arma Os caras Estão Tão Tryhard Assim Caramba É Perdemos Feio Essa Nem tão Feia Mas Tinha uma molequeada Camperando No outro time Lá Isso que era o problema Mas enfim Pegamos No mínimo Uns Uns 7 Redshots Não sei se eu fiz mais Algum redshot Deixa eu ver Olha só Peguei Cadê Cadê os 7 shots Peguei 4 redshots Nessa partida Deixa eu ver Quantos 7 shots Faltam Pra próxima Camuflagem Liberemos Aqui a empunhadura Que eu acho Que não seja Necessário Camuflagens Faltam 4 Faltam 4 Beleza 4 redshots Ok Bom Conforme a gente For pegando As camuflagens Eu vou equipando Elas Certo Então eu vou equipar Essa Selvatec Camuflagem bem feia Cara Muito feia Essas camuflagens Padrões Padrões não As camuflagens Que a gente pega Quando a gente faz desafio É bem feia a maioria Não gostei muito não Mas enfim Conforme a gente for pegando Eu vou equipando Beleza Bom Mas no mais é isso Esse episódio Que vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece de clicar No gostei De se inscrever No canal Caso você não Seja inscrito De favoritar esse vídeo Aqui E de compartilhar Com geral Nas suas redes sociais Beleza Me segue aí No meu twitter Que vai estar Na descrição do vídeo E no mais é isso Beleza Não esquece De deixar o seu comentário Embaixo E no mais é isso Vou ficando por aqui E até o próximo episódio Fui